Conosco agora, Enzo Fittipaldi. Enzo completou seu primeiro ano na Fórmula 3 FIA. Depois do campeonato, ele participou de dois testes coletivos, dois dias em Barcelona e dois dias em Jerez. Enzo, como foram esses testes? Bem-vindo. Oi, Lito, muito obrigado pelo convite de novo. É uma honra estar aqui fazendo entrevista com você. Sim, os testes em Barcelona foram muito positivos. A gente fez, tinha seis jogos de pneu novo e também a gente fez muitos, treinamos muito o ritmo de corrida. Então, sim, a gente teve umas coisas boas e também umas coisas que não deram certo. A gente testou muita coisa. Então, sim, eu acho que o teste foi bem produtivo para mim e também para a equipe. A gente aprendeu muito. A gente também, em uma volta, a gente estava rápido lá em Barcelona. Dependia muito de quando você saía, porque a pista de Barcelona estava mudando muito rápido a temperatura. então, Barcelona, quando começa a esquentar, a pista começa a ficar mais lenta. Então, os tempos é difícil de ver, mas a gente sempre, quando saía, a gente estava sempre entre os primeiros sete, oito, primeiros seis. Então, sim, estava positivo. A gente estava rápido no ritmo de classificação e também no ritmo de corrida. Daí, a gente foi para Jerez, duas semanas depois. Foi a minha primeira vez lá. Uma pista muito legal. É uma pista de moto, né? Então, eu curti muito. A gente fez dois dias de teste de novo com a HWA. E, de novo, foi dois dias bem positivo, bem produtivo, porque a gente testou muitas coisas. E, sim, nosso ritmo de classificação e de corrida estava bom de novo. Então, quando não dava certo, a gente ainda estava dentro dos primeiros dez. E, quando dava certo, a gente estava dentro dos primeiros cinco, primeiros três. Então, eu estou muito animado para 2021. Eu acho que estamos se preparando o máximo possível. também na minha parte, na parte da equipe. Estamos se... Sim, estamos treinando muito. A gente fez muito treino também no Sinuador, lá na Alemanha, onde é a base da equipe. E, sim, eu estou muito animado. Então, já está praticamente confirmado você na HWA o ano que vem. É uma equipe que está em crescimento. É uma equipe relativamente nova, mas com potencial muito grande, né? É uma equipe que tem com muitos seus sócios, o Toto Wolf. É uma equipe que faz preparação de carros da Mercedes para o DTM. É uma equipe com muito potencial, não? Sim, com certeza. É uma equipe com muita potencial. Bom, eu não estou confirmado com a HWA para o próximo ano. Óbvio, o nosso plano é para correr com a HWA para o próximo ano, mas não está nada confirmado até agora. Mas é isso, sim. A estrutura da equipe é enorme. A base da equipe é na Alemanha. É bem perto de Stuttgart. É uma cidade lá em Alemanha. Então, é isso. Eu acho que a equipe tem muita potencial. Então, a gente precisa só melhorar algumas partes da equipe, também na minha parte. E é passo bem pequeno para a gente poder fazer aquele passo, para estar competindo com a Trident, ou a Prema, ou a Arte. Então, é isso. Estamos trabalhando agora, todo esse inverno. Vamos trabalhar muito para ficar bem preparado para 2021. E, sim, vamos ver o que vai acontecer. Deu para ver que vocês praticamente se concentraram, vocês, eu digo você, a HWA, se concentraram principalmente nos long runs. Vocês não fizeram muita simulação de prova de classificação. Quer dizer, a finalidade era mais descobrir os detalhes do carro. Ou eu estou enganado? Com a impressão que eu estive acompanhando o volta-a-volta. Aliás, a HWA, acho que foi em Jerez, agora não sei se foi em Jerez ou em Barcelona. A equipe, por mais que completou voltas, não? Sim, é verdade. A gente fez muitos stints de corrida. Eu tinha um dia que eu fiz três corridas em uma tarde, em três horas. Então, você imagina, eu estava destruído depois disso. Mas é isso, a gente focou muito nos stints de corrida, mas também a gente focou muito na volta de classificação. Porque isso, óbvio, que a gente tem que ir melhorar para 2021. Era uma coisa que a gente não... Só no final do ano a gente deu uma melhorada. Mas durante o ano a nossa classificação não era muito boa. Então, era uma coisa que eu acho que era um pouquinho mais importante que o stint de corrida. Mas a gente acabou fazendo... Porque a gente é limitado de pneu novo. Então, todas as equipes têm seis jogos de pneu para dois dias. Dois dias de teste. Então, é três jogos de pneu novo cada dia de teste. É bastante. Então, a gente acabou fazendo quase igual de classificação e stints de corrida. Então, a gente focou nos dois e tentou melhorar nessas duas partes. E você também está trabalhando pesado, né? Dá para ver que você está mais magro. Quer dizer, você está se preparando a mil para o ano que vem. Sim, com certeza. Eu estou treinando muito. Mas também estou fazendo muito treino mental. Eu tenho um treinador lá também da Academia da Ferrari e também dos Estados Unidos. que ele treinava uma jogadora de tênis, chamava Sabina. E ele mora lá do lado da minha casa, 10 minutos da minha casa. O nome dele é Carlos Salú. E eu estou treinando com ele. Coisas de meditação, coisa de... Bom, treinando a mente para estar preparado quando você entra na situação de classificação. Você tem que estar bem focado. Porque, principalmente, esse campeonato, esse pneu é uma volta. Então, quando você fizer essa volta, você tem que estar no máximo de foco. Então, isso que eu estou treinando com ele e também com a Academia da Ferrari. Também a preparação física é muito importante. Principalmente o pescoço e também o abdominal. É bem importante em um carro de forma. Bom, agora, então, você deve estar se preparando de carro. Vai ter um tempo parado, não vai andar de carro. Qual é a tua programação agora? Como é que você vai continuar essa preparação na Itália? Como é que está a tua agenda para os próximos dias ou para o próximo mês? Bom, no domingo eu vou voltar para os Estados Unidos. Então, hoje é quarta-feira. Então, daqui quatro dias eu vou voltar para os Estados Unidos. Eu vou voltar lá porque eu preciso fazer uma pequena operação no meu dente aqui. Então, eu preciso ir lá ver o dentista. E daí também eu vou passar o Natal lá com a minha família. E daí eu acho que eu vou voltar em fim de janeiro. Eu vou voltar para cá. Mas o plano está lá em casa e eu tenho um simulador lá pequeno. Então, eu vou poder usar o simulador para continuar treinando no iRacing ou no acesso ao curso, que tem um modelo muito bom na Fórmula 3. Então, isso é o meu plano, treinar fisicamente, treinar o máximo possível para chegar o mais preparado para 2021. E kart não está nos planos, não? Aliás, você e o seu irmão Pedro criaram uma academia de kart, é isso? Quantos detalhes para a gente, por favor, Enzo? Bom, essa academia de kart, Fittipald Brothers, é uma escolinha de pilotagem lá em Santa Catarina. A gente fez esse curso com o Pedro Jacobson. O Pedro Jacobson era o meu coach e o coach do meu irmão, quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade. E eu aprendi muito com ele. Então, a gente achou que ele, eu e meu irmão, meu pai, a gente tem muita confiança nele. E eu aprendi muito com ele quando era criança. E a gente está fazendo esse curso de pilotagem para criança até uns 10 anos de idade, 11, 12 anos de idade. Para dar uma oportunidade também para poder aprender o máximo possível com o Pedro. E também, sim, um dia, quando a gente ainda não pôde ir lá esse ano por causa do coronavírus. Mas eu e meu irmão, a gente quer ir lá, eu acho que em 2021 vamos tentar ir lá, se melhorar o coronavírus. Para conhecer os pilotinhos e também dar umas aulas e tentar dar, é como uma oportunidade dos pilotinhos também. E para a gente poder dar a nossa experiência já, que eu tive no kart, nas formas para eles terem e para eles aprenderem o máximo possível. Então, sim, é tentando dar uma oportunidade para os pilotinhos que moram perto de Santa Catarina e tudo. Então, esse é o curso de pilotagem Fittipal de Brothers. E quem quiser fazer esse curso, vai aonde? Qual é a pista? Como é que faz o contato? Bom, então, tem o Instagram do Brasil Drive. Você só precisa se inscrever lá. Tem um website, você também pode mandar mensagem para mim, que eu te deixo em contato com o Pedro. E, sim, também tem o Instagram do Pedro Jacobson. E tem toda a informação lá no Brasil Drive, na página do Instagram Brasil Drive. Então, sim, é uma parceria. E vão lá dar uma olhada. Eu acho que é bem legal o Pedro. Ele é ótimo. Eu aprendi muito com ele. Ele ensina muito bem como não só ser um piloto, mas como ser profissional. E como é ser um profissionista em um esporte. Então, você meio que dá aquela oportunidade para as crianças aprenderem isso. Então, ele é realmente ótimo. E por isso que a gente, meu irmão e meu pai, a gente tem muita confiança nele. E a turma que estão trabalhando lá no Brasil Drive. Que bom, que bom. Então, mara que dê tudo muito certo. Ficamos por aqui. Desejando para você tudo de bom. Que você continue mantendo essa boa forma. E que o ano que vem, todo esse trabalho, seja a hora de colher os filhos. Muito obrigado. Tem que cortar o cabelo, hein? Está ficando longo esse cabelo. Se restar tempo, né? Desculpa, eu fico arrumando o cabelo porque vai na frente dos meus olhos. Mas eu já vou cortar sexta-feira. Vamos ver se vai restar tempo para você cortar o cabelo. Mas, olha, muito obrigado. Muito obrigado, Lito. Espero aqui você com novas notícias assim que tiver. Tá bom? Muito obrigado e feliz ano novo, feliz Natal. E para todos que vão assistir esse vídeo, um abraço para todos. E muito obrigado de novo por toda a torcida. E vamos com tudo para 2021. Muito obrigado. Estamos aí. Estamos aí. Tudo de bom para você também. E vamos ver se você me aparece com alguma boa notícia ainda antes do Natal, né? Ia ser um bom presente para o Natal. Então, vamos lá. Então, tá. Então, até a próxima, Eza. Obrigado. Até a próxima, Lito. Muito obrigado.